Olá pessoal, hoje quero te ensinar mais um salgado aqui no nosso canal, a deliciosa e famosa coxa creme. Bora aprender! Gente, e para o preparo desse salgado realmente delicioso, a gente vai poder usar a coxinha da asa ou a coxa do frango. Tá? Neste caso, é quase, eu não chamaria de um aperitivo, mas é aquele salgado delicioso que você quer provar numa hora bem agradável, com uma cervejinha ou com um vinho, com os amigos e não precisa ser um salgado muito grande. Mas muitas pessoas até fazem e vendem essa coxinha feita com a coxa tradicional mesmo, aquela maior que a gente conhece. Então, eu resolvi fazer, olha, com a da asa, a outra coisa bacana para te falar. Essas coxinhas já existem em supermercados, essas marcas muito conhecidas, que a gente sabe muito bem quais são, já vem como coxinha da asa. Então, todas elas, eu até me surpreendi, eram bem graúdas, bem bonitas e você compra simplesmente um pacote de um quilo com essas coxinhas lindas. Então, dá uma olhadinha ou se você preferir no açougue, na feira, aí fica à vontade. Também fique à vontade, olha, com isso que eu vou te mostrar agora. Eu, se você quiser fazer, por exemplo, tradicional, olha, tá aqui, ela fechadinha, tá bom, não vai ter problema nenhum, mas eu sempre gosto de te mostrar uma graça, não é? Alguma coisa mais interessante. Então, com a tesoura, olha, eu estou só soltando essa parte aqui, tá vendo? Que fica presa. Vou pegar uma faquinha qualquer e aí você faz isso daqui, olha. Você vem puxando para baixo, olha, olha que legal. Aí faz este movimento e o que eu tenho? Eu já tenho a carne toda colocada de uma forma mais bonita. Deixa assim mesmo, isso daqui depois a gente conserta e na hora de modelar ficam lindas. Olha só. Isso você poderia também fazer no final, depois que temperou, mas eu acho que melhor você já fazer dessa forma que é a melhor coisa. Outra coisa também importante, já vou lavar minha mão, é você, me desculpa, né? Mas não lavar o frango, isso eu respeito quem não faz essa primeira etapa, mas eu lavo muito bem o frango. Depois de lavado, deixo ele escorrer, coloco numa bacia com água e para cada quilo de frango eu espremo o suco de um limão. Então, fica ali pelo menos uma hora, aí escorro, passo uma água rápida, deixo escorrendo novamente e é isso tudo que eu fiz com este que está aqui, tá? Então, eu só vou me reorganizar e a gente volta com a marinada. Então, eu tenho aqui, olha, alho e cebola. É bem diferente a maneira de se temperar esse frango, por isso que ele fica tão saboroso, tão delicioso mesmo. Folha de louro, tomate, tomate na marinada, neste caso sim, vai por mim, confia em mim, que você vai fazer o maior sucesso. Olha, tomate sem pele, sem semente, bem picadinho. Vinho branco, você preferir colocar uma cachaça, se não quiser colocar bebida nenhuma, pode pôr suco de laranja também. Aqui, uma colher de sopa de flor de sal, uma colher de sopa, nossa, quanto sal, vai ficar salgado? Não, para um quilo de carne, normalmente, a gente usa uma colher de sopa. Não precisa ser aquela colher cheia, enorme e nem aquela colher rasinha. Aí você vai falar, mas tem o osso também, desconsidera, considera, pode colocar uma colher, porque a gente vai ter um caldo extremamente saboroso e uma carne de frango também saborosa. Senão fica muito sem graça. Aqui, um pouco de orégano, olha, sempre esfregando na palma da mão. Ok. Pimenta do reino, está aqui. Os produtos da Bombeis sempre conosco, sempre fazendo o maior sucesso. Aí eu tenho um pouquinho de noz buscada. Está aqui. Vamos misturar esses ingredientes todos muito bem. Também, colorífico. Olha aqui, olha. Se você preferir páprica doce, páprica picante, também sem problema, mas o colorífico, que é o nosso conhecido coloral, vai dar uma cor bacana. Ah, mas eu não sei se eu gosto, precisa obrigatoriamente. Não precisa, claro que não. Mas é aquela história, um salgado, quando você morde, ele tem um colorido bonito, não é? Isso já vende, digamos, 50%. Se tiver saboroso, melhor ainda. Uma colher de azeite, olha só. E aqui estão todos os temperos. E aí, eu vou fazendo o seguinte. Olha só que interessante. Vamos imaginar que você tem uma encomenda de 400 coxas creme dessa pequena. É bastante. Como é que eu tempero 400 coxas? De uma em uma? Vamos dizer de cinco em cinco. Então, eu vou só envolvendo todas elas. Ah, e aquele pacote, você vai encontrar mais ou menos, dentro do pacote que eu falei da coxa, da asa, entre 17, alguns até 20 unidades. Coxinhas temperadas, olha, já na marinada. Aquela parte toda da cebola, do tomate, eu coloquei por cima. Agora a gente vai fechar. Fecha direitinho, olha, bem esticado. Ou com filme plástico, ou com celofane, não importa. E aí, o bacana é você deixar pelo menos duas, três horas. Mas o mais bacana é você, de repente, tempera à noite, guarda na geladeira e no dia seguinte está mais saboroso. Eu já tenho aqui uma outra que eu fiz ontem à noite também. Olha, uma outra porção. Dá só uma olhada. O tomate, ele acaba me trazendo esse colorido, olha. Você vê que o tomate fica mais clarinho. Então, essas são as coxinhas que a gente vai preparar. Essa daqui, como eu já disse, vou deixar na geladeira por algumas horas ou até no dia seguinte. Então, a gente vai trabalhar com essa. E o nosso próximo passo é selar e cozinhar. E dali a gente já ter o caldo para o preparo do salgado. Vamos em frente. Eu espero que você esteja gostando bastante dessa receita. E se estiver e ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, faça isso agora. Só clicar na tarja inscrever e você já é um seguidor do Sabor de Festa. Se preferir também, aciona o sininho, que é bem bacana. Eu gostaria de estar sempre recebendo novas notificações. É para isso que ele serve. Aciona o sininho e você recebe as nossas novidades. Compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e, como sempre, mande o seu comentário sobre essa receita ou sobre os sucessos que vocês andam fazendo por aí através das nossas receitas e do nosso canal. Eu tenho aqui nessa panela, olha, um pouco de óleo. Eu misturei um pouco de óleo com azeite. Aqui eu já faço isso. Sempre que eu vou levar, olha, as coxinhas para selar, eu já deixo ela nessa posição. Então vamos lá. Dou uma arredondada nelas também, olha. E aí a gente vai colocar todas elas. Dá só uma olhada, gente, na cor, nessa caramelização, olha, das coxinhas de frango. Maravilha! Claro que nesse ponto estão ainda completamente cruas. Então o que eu vou fazer agora, olha. Eu vou colocar por cima toda marinada com cebola. Olha aqui, tomate e tudo mais. Aqui a gente dá uma leve misturada. E aí, claro, se eu tenho uma proteína aquecida, eu sempre vou colocar água fervente. Tá aqui, olha. A quantidade certinha que você tem aí na receita. Ah, por falar em receita, claro. Onde é que ela está? Receita disponível na descrição do vídeo ou no site alvarorodrigues.com.br. Como eu digo sempre, não só essa, todas as demais do canal e muitas outras. Dá uma passeada no site. Dá uma passeada no site que você vai gostar. Desliguei o fogo. Olha, aqui dá água e a gente vai colocar essa água suficiente, olha, para cobrir. Caramba, olha o sabor que deve estar isso, gente. Tem um outro detalhe muito importante aqui também. Se você reparou, eu reparei, mas não é hora ainda. Olha, eu fiz esse processo todo com a pele, lembra? Mas depois a gente vai tirar. É opcional, mas a minha opção única, digamos, é tirar. Mas não é esse momento ainda. Tirar lá no lixo vai te dar muito trabalho, vai danificar a carne e não é o que a gente quer. Vamos cozinhar mais ou menos 25, 30 minutos. A hora que abrir fervura, você diminui o fogo, porque tudo que ferve, ferve em fogo baixo. E aí a gente volta já para o preparo da massa. Gente, olha, aqui se eu mostrar, aqui a gente te mostra todos os detalhes sempre. Frango quase cozido, olha só para isso, que belezura. Assim que ele estiver 100% cozido, macio, você vai percebendo, o que você vai fazer? Desliga o fogo, tampa e deixa o frango esfriar aqui no caldo, para absorver, todo mundo aqui absorver mais sabor. Quando esfriou ou estiver morno, tira as coxinhas de frango, reserva. E esse caldo, o que você querendo ou não querendo, aí fica a seu critério. Se você preferir, assim como eu, eu vou ou bater rapidamente no liquidificador, com ele frio, claro. Ou mixar, se você tiver um mixer, você dá aquela mixada, para a gente aproveitar esse tomate, essa cebola, e não simplesmente coar e desprezar os legumes que foram usados. Então, é essa a etapa antes da gente fazer a nossa massa. Mas eu fiz questão de te contar isso e eu volto agora sim, daqui a pouco, já com a massa. E para a massa, eu tenho aqui, vamos mostrar aqui, olha esse caldo. Dá uma olhada ali, olha, sem nenhum produto daqueles que a gente não usa, olha, tudo ao natural. O caldo, como eu já disse, foi mixado ou liquidificado e aí você coa, passa bem na peneira e você vai ter essa belezura com sabor extraordinário. Leite, aqui, manteiga, olha, eu prefiro cortar manteiga em cubos e aí, como fica um tempinho aqui, né, parado, ela acaba amolecendo. Aí eu tenho batata, batata tipo asterix, cozida e espremida ainda quente. Já vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, aqui. Nesse caso, se você gosta também do molhinho de pimenta, também fica muito bom. Hoje ela veio trabalhar, olha, está trabalhando pela segunda vez. Nós, moscada, e a gente vai agora aguardar abrir fervura. Mas eu estou aqui numa torcida para você fazer o maior sucesso com essa receita. Assim como outros tantos salgados que nós já demos aqui no canal. Haja visto o Rissóris, o Casadinho de Camarão, a própria coxinha, não essa, mas a coxinha profissional de frango. Então, não deixe de dar uma olhada também nos demais salgados. Agora, se essas receitas fazem tanto sucesso, você imagina na sua mão uma apostila dessa, onde nós temos nada menos, olha, está aqui, 34 salgados, com mais 7 molhinhos salgados entre assados e fritos, de todos os tipos. Claro que a coxa creme não está aqui. Olha, isso aqui são inúmeros tipos de massas, cada salgado com a sua massa, isso vai enriquecer muito o seu trabalho, ou mesmo para a sua família. E aí vai ter aniversário na família, e para os vizinhos, e para os amigos, você pode fazer, de repente, se quiser encomendar, também você encomenda. Então, se tiver interesse nessa apostila, fale conosco pelo nosso WhatsApp, manda uma mensagem por escrito, 95551-0698, e a gente te manda a resposta, o quanto antes, de como você faz para adquirir o caderno de receita número 6. Está aqui, olha, salgados de festa. Muito bacana, muito enriquecedor. E eu tenho aqui o seguinte, o nosso caldo já estava fervendo, eu só apaguei o fogo para não ficar aqui fervendo à toa, não é? Ora, a mistura de todos os ingredientes, coxa creme, gente, ela tem algumas peculiaridades. Aqui, o que eu vou fazer? É a hora de provar, claro. Ora, está praticamente 98% perfeito no sabor do sal e tudo mais. Eu vou só pôr mais um pisco, uma pitada de sal, porque a gente sabe, quando a gente coloca a farinha de trigo, a farinha absorve todo o tempero, se tiver assim, sabe aquela coisa? Está gostosinho. Aí o salgado, a massa fica sem sabor. E não é o que a gente quer. Presta bem atenção, porque esse vai ser um processo bastante rápido. Deixa eu pegar a minha luva. Que é o seguinte, olha, começou a ferver, vamos mostrar aqui. A gente vai colocar toda a farinha de uma vez, abaixo do fogo, e nós vamos mexendo. Mexer, Eduardo. Vai distribuindo a farinha por todos os lados. Olha só. Isso em tempo real, porque você precisa realmente ver o que acontece. Olha, uma massa bem macia, bem cremosinha ainda. Olha só. Às vezes a pessoa fala assim, ué, mas quando monta essa bola de massa, a farinha não está crua? Claro que não. A farinha cozinhou. Aqui, olha. Ah, mas eu deixo a minha massa mais 3, 4 minutos. Para que serve isso? Na minha opinião. Só para criar uma crosta do lado de fora, que não tem necessidade. Aí sua massa perde umidade. Olha que coisa doida, gente. Eu vou passar para cá. E seria o tempo de você fazer o seguinte. Você ir na sua geladeira, pegar o ovo que vai nessa massa. Ovo? Na massa cozida e quente? É isso mesmo. É também o ovo, um ingrediente, um dos principais para deixar ainda mais cremosa. Você põe na tigelinha, dá aquela batida. É esse tempo que eu estou levando aqui para conversar com vocês. Se esfriou, esqueceu de pôr o ovo, não ponha mais. Você já pensou você comer uma coxinha com gosto de ovo? E com cheiro de ovo? Então, aqui está o ovo. E o que a gente vai fazer? Vamos colocar rapidamente na massa quente. Claro, óbvio. Olha aqui. Dá um pouco de aflição, de desespero. Você só não pode deixar o ovo, propriamente dito, a parte dele líquida, parada, porque senão ele cozinha. Cozinha e aí você tem aqueles pedacinhos de clara. Ah, mas esse ovo vai ficar cru. Gente, numa temperatura dessa, como que vai ficar cru? Não é? A massa está absorvendo o ovo, olha só, e ao mesmo tempo cozinhando o ovo. Eu ponho aqui salsinha e o bacana é que eu não tiro nem da panela. Não há essa necessidade. Por quê? Porque a gente agora vai trabalhar com a massa quente. Agora, na sequência, eu põe isso para cá. esse chefe, Álvaro, que está sempre inventando moda. Mas é tão bacana, né? Trazer aquilo que ainda não é tão conhecido para vocês ou que você já conheça. Eu estou apenas te trazendo mais uma opção. E quem sabe possa ser uma opção de bastante sucesso na sua vida. é esse o objetivo do nosso trabalho e do nosso canal. Vem cá. Massa quente. Olha só. É muito legal. A técnica disso é muito legal. Então, para coxar creme dessa coxinha menor, você pega uma colher de sopa de massa, olha, e aí rapidamente, sem desespero, não precisa disso. Se a massa esfriar, você vai conseguir da mesma forma. você vai colocando aqui para a receita maior, você já pega uma assadeira maior também. Aqui eu tenho farinha de rosca. Olha, dá só uma olhada no que eu vou fazer. Eu vou pegar a nossa coxinha que eu tirei a pele e eu dei uma raspadinha aqui nessa parte do osso. Aí eu faço isso. Olha, aqui tem farinha, veio para a minha mão. Dá só uma olhada nisso, gente. Que coisa mais mais interessante. Como diria a minha tia Neuza, que interessante isso. Olha, e você vai modelando. É até muito mais fácil de modelar do que a outra. Vou pondo aqui. Deixa eu fazer mais uma. Bem rápido. Dá tempo, produção? Dá? Dá. Me falaram. Rápido. Olha, você vai fazendo esse movimento. Você vai envolvendo todo o frango, toda a coxa, digamos assim. A hora que chegar aqui, você vem e faz assim, ó. Como se você estivesse fazendo o bico da coxinha. Olha, aperta aqui que se ficar uma fenda, aí pode encharcar de óleo e tudo mais. Passa na farinha de rosca. Aquela outra anterior também. E a gente já volta para finalizar o processo de empanar. E para finalizarmos, nós temos aqui o que eu chamo de mistura mágica. Uma mistura de clara com leite e a receita completa também está na descrição do vídeo. Vale muito a pena porque essa mistura vai te trazer um salgado, seja ele qual for, muito crocante. Então, olha, se você reparou, é... uma outra coisa, quando você estiver montando as coxinhas, não deixa elas assim nessa posição. Olha, porque como a massa vai estar muito macia, vai ficar achatado aqui e aí perde um pouco o formato. Então, eu prefiro deixar todas elas nessa posição. Desculpa, gente, mas... Mas são tantos detalhes que eu quero sempre passar para vocês. Isso faz parte, né, da... da minha profissão, da minha personalidade, do meu trabalho. Então, não tem jeito. Outro detalhe legal, importante, não frite imediatamente. Então, essa coxinha deve agora ir para a geladeira pelo menos duas horas. Eu já tenho uma outra pronta e eu faço questão de te mostrar o processo de fritura e saber e te contar se ela ficou gostosa ou não. Até já. olha como elas saem, gente, bonitas aqui do óleo. Então, você vai fritar sempre aos poucos, não é? Está vendo? Numa panela menor é melhor. Você tem um controle maior. Isso para a casa da gente, não é? Vou colocar essas aqui que está chegando aquela hora tão boa. meu Deus do céu. Olha, dá uma olhada. Dá uma olhada na aparência dessa coxinha, na crocância dela. Olha só, gente, que coisa maravilhosa mesmo. Estão vendo? Então, toma com um guaraná, toma com um refrigerante, uma cervejinha, um vinho branco. Vamos ver se ficou bom? Mais uma receita que eu quero muito que você faça em casa realmente para fazer sucesso. Olha lá, vamos ver. Olha isso. Deixa eu dar mais uma mordidinha. Olha. Nossa, gente. Meu Deus do céu. é tão bom. Massa leve, massa delicada, extremamente saborosa, bem temperada, sem exageros. O frango, o frango extremamente macio também, sabe, com o seu sabor tão peculiar e tão saboroso e tão bem feito, com todos os cuidados que a gente mostrou para vocês. eu tenho certeza que você vai fazer um grande sucesso. Você que vende, ótimo, faça embalagem de oito ou embalagem de seis, no mínimo seis ou de uma dúzia. Não deixe de oferecer para os seus clientes. E você que faz para a família, coloque no próximo aniversário esta delícia que todo mundo vai amar. Eu tenho certeza. como sempre, aqui depois da gravação é hora e dia de festa, então eu me despeço de vocês com muito carinho, com muito amor, com muito respeito a cada um de vocês, agradecendo sempre por estarem conosco, por nos acompanhar, por prestigiar o nosso trabalho para que ele cresça cada vez mais. Fiquem com Deus e até muito breve. Agora vem a festa. Tchau. Tchau.